E depois de três meses sem representante na Assembleia Legislativa do Amazonas, o governo anunciou hoje a deputada estadual Joana Dark como líder do Executivo na Casa. É a primeira vez que uma mulher assume esse cargo. Aos 29 anos, a Joana, do Partido da República, começou a carreira política em 2016, quando foi eleita vereadora de Manaus. Em 2018, Joana disputou as eleições para deputada estadual e foi eleita com o maior número de votos da capital. E foi a primeira parlamentar aqui do Amazonas a levantar a bandeira do direito dos animais. Além, é claro, de ser a presidente da Comissão do Meio Ambiente. E hoje os brasileiros tiveram a oportunidade de comprar alguns produtos bem mais baratos e muito mais do que isso. Puderam saber quantos impostos nós pagamos no ato da compra. O que mais surpreendeu a população foi a gasolina, que ficou 51% mais barata. Um dia livre de impostos. Os manauaras aproveitaram para fazer umas comprinhas e sentiram a diferença no bolso. Muita diferença. 50% dói no bolso, né? Isso é cruel. A ação da CDL Jovem tem como objetivo conscientizar os consumidores e mostrar, por A mais B, que boa parte do valor pago nos produtos está na alta carga tributária do país. O dia livre de impostos já tem mais ou menos cerca de 10 anos, né? De que a gente vem trabalhando e a cada ano vem crescendo mais a magnitude do evento, né? E, consequentemente, a conscientização da população. Então, a gente acredita, sim, que no decorrer de cada ano a população manauara e, na verdade, brasileira, porque o evento já se tornou num calendário nacional, ela vai sendo aumentada a cada ano e, assim, a população consegue ter a real sensibilidade sobre a carga tributária que é incidida sobre os produtos e serviços. Em Manaus, mais de 300 lojas participam da ação em diferentes pontos da cidade. Só aqui, neste shopping, mais de 100 aderiram ao dia livre de impostos. E, em todas, o consumidor pode comprovar de perto o quanto paga de imposto em cada produto. Então, não se trata de uma promoção, mas sim de uma ação de conscientização. Então, cada loja participante tem, no mínimo, cinco produtos, onde o valor dos impostos é absorvido pelo próprio lojista e o cliente pode vir aqui no shopping e adquirir o produto sem imposto. Durante a ação, o Procon Amazonas realizou uma fiscalização. Como o nome é dia livre de impostos, ele não é dia com a metade de impostos. Então, tem que ser retirado tudo. Se for 100 reais, por exemplo, o produto e 25% de carga tributária, o valor tem que ser 75 reais. Nesta edição, não foram só os calçados, roupas e eletrodomésticos que ficaram isentos de impostos. Neste ano, a gasolina também entrou na ação e ficou 51% mais barata, o que alegrou bastante os motoristas. Esse super descontão aí para a gente aproveitar no finalzinho de semana. Sim, a alegria é realmente muito grande, para a gente ter noção do tanto que a gente paga de imposto. Em Manaus, dois postos de gasolina aderiram ao protesto. Neste, da Zona Sul, a fila foi quilométrica. A ação também ocorreu em municípios do interior do Amazonas. Em Itacoatiara, houve posto que o litro da gasolina foi vendido a 2,45 reais. A possibilidade do interior abastecer sem imposto e entender a carga tributária, esse é o grande trunfo. Olha, acho que eu vou correr ali no shopping e aproveitar um pouco ainda desses descontos. Você sabia que a água que nós bebemos é retirada do mesmo local onde o nosso esgoto é despejado? Pois é, e essa realidade colocou Manaus entre as cidades brasileiras com os piores indicadores de saneamento básico do país. A capital recebeu nota 2,56 em uma avaliação que vai de 1 a 10. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A frase do pensador francês Antoine Lavoisier soa ainda mais verdadeira quando falamos da água que abastece as nossas casas. E ela sai daqui, do Rio Negro. O principal manancial que banha Manaus é também fonte de vida. E para se tornar própria para o consumo, a água passa por uma série de processos químicos dentro das estações de tratamento. A água que você bebe aí na sua casa sai daqui, do Rio Negro. Ali embaixo a gente tem uma das estações de bombeamento que sugam a água do rio e trazem por essa canalização até esse primeiro reservatório. Aqui é colocada uma determinada quantidade de sulfato de alumínio. É apenas o início do processo de limpeza da água. Depois disso, todo esse líquido desce por gravidade ao longo da estação de tratamento. O processo de tratamento é demorado. Requer um elevado controle de qualidade. A água é mantida em tanques de decantação, onde são acrescentados polímeros que retiram as substâncias indesejadas. Depois de filtrada, a água do Rio Negro perde a cor escura e se torna transparente e potável. Por trás desse processo, há um problema gigante. Manaus não possui uma rede de saneamento básico. Logo, o esgoto da cidade é despejado no mesmo rio de onde é retirada a água para beber. O primeiro erro é que você nunca constrói uma estação de captação ajusante da cidade, é sempre amontante. Já está o primeiro erro. O segundo é que não existe nenhuma legislação que permita, ou que permite, esse tipo de lançamento em rios. Hoje, pouco mais de 10% do esgoto produzido em Manaus é coletado. Desse volume, apenas 23% é tratado antes de ser devolvido à natureza. A consequência são igarapés poluídos, que causam mudanças nas características fisico-químicas da água do rio. Uma das regiões mais afetadas com a poluição dos rios é a do bairro Educandos, na zona centro-oeste de Manaus. O odor fétido liberado pela água é a prova de que o manancial está morrendo. O resultado é isso que a gente está vendo. Muito lixo acumulado às margens dos rios. Nas comunidades, a situação é complicada. Os moradores precisam conviver com a imundície. Fede demais, temos filhos aqui também, acumula rato, bicho barato, essas coisas, tudo assim. Entra na casa de vocês? Entra. Tem para onde escapar. Um caos que parece longe da solução. Hoje só tem 20% da cidade com esgotamento sanitário. Até 2025 nós vamos dobrar isso, vai passar de 40%. E em 2030 vamos chegar a 80%. Proteger o meio ambiente está se tornando uma missão cada dia mais difícil, mas que precisa da participação de cada um de nós para ser cumprida. Cuidar do rio como cuidamos dos nossos filhos, das nossas vidas, do nosso futuro. Vamos pensar nisso. E o Jornal em Tempo fica por aqui. Assista agora o SBT Brasil. Boa noite. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto